Ah, meu Deus do céu, hoje eu tô aqui com os meus filhotes, só utilizar então, mas não sei se eles vão ficar assustados. Vem aqui, vem. Vem, 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 vem. Vem aqui, ó, vem aqui. Esse daqui é Noah e aqui é Brownie. Brownie, vem cá. Amor de Deus. Aqui, ó, gente, esse daqui é Brownie, é o pretinho e esse daqui é Noah. Noah é muito mascarinhoso. A Lini também tem gatinhos, não tem, Lini? Fala aí. E o nome da minha é Lili. Lili, ela toma café comigo todo dia. Ela não é que nem a gata da Telo Swift, rica, mas ela tem 10 centavos de herança. Ela é maravilhosa, minha bichinha. Ela é angorado, ela é angorá vira-lata, porque ela tem muito pelo, acho que ela é neta de angorá. Ô, gente, vocês não sabem, pra eu viajar, é uma verdadeira logística, tem que deixar babá em casa, tem que tomar condição carinhosa, dorme na cama comigo. É, realmente, quem tem peste. Elisângela, Raquel tem um peste, né? Amora, fala aí. É, Raquel tem um cachorro e Davi também, apaixonado por cachorro, viu? Duda também, hein? Duda já ficou louca aqui com Brownie. Raquel tem a Amora. Essas aqui são, de verdade, as minhas paixões, viu? Agora é o seguinte, eu queria aproveitar, aqui na câmera 1, queria aproveitar, gente, e falar um pouquinho dessa final. Você desmaiou ali, foi, Elisângela, naquele momento. Foi o que que aconteceu? Coloca até a imagem no ponto aí, que eu quero saber o que foi que passou na sua cabeça. Eu acho que foi tudo muito rápido, demorou muito, a Globo demorou muito pra soltar o resultado. Já tava todo mundo muito exausto, aqui a imagem aqui. E na hora que o Tadeu falou, a Elisângela capotou. Foi o que isso, Elisângela? Não, primeiro eu comecei a suar e eu fiquei com vergonha. Ali, da atenção que eu já tava sentindo, de suor, de frio, e eu peço água. E peço um pouco de suco pra ver se eu me acalmo um pouco. E depois eu tava consciente, quando eu caio, eu tava consciente. Só que isso já ia acontecer antes, né? Mas eu tava me segurando, eu disse, por favor, me dá água. Aí um pouquinho, porque quando eu vi Tadeu falar assim, Aquela moça do limão, vindo do destrecho, eu disse, é Davi. Eu falei assim, meu Deus, é Davi o campeão. Então, a emoção começou também, eu tava tranquila. Mas quando ele falou aquela frase, começou a invadir meu corpo, e eu comecei a suar, me dá água. Na charoga me deram um suco, eu derramo. Um suco em mim, eu caio. E eu falo com as pessoas, gente, eu tô bem. Eu tô consciente, calma, eu vou conseguir me levantar. Foi emocionante.